Caríssimo irmão, caríssima irmã, vivemos este período chamado da oitava de Natal. Quem participa da missa nos dias de semana, observa que as leituras nos fazem acompanhar os acontecimentos que se seguiram ao nascimento do menino Jesus. E vamos até a oitava de Natal, no dia primeiro de janeiro, daqui a dois dias, nós então celebraremos Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Mãe de Deus. Esses dias se prestam a estarmos diante do presépio. Dentro de poucos dias, na Epifania, os nossos presépios colocarão ali as figuras dos três reis magos. Mesmo onde os presépios foram feitos antecipadamente, a imagem do menino Jesus foi colocada no dia de Natal. E eu recebi junto com uma mensagem de Natal, um escrito de um grande amigo, o professor Domingos Zamanha, que tem nos ajudado na comissão de tradução dos textos litúrgicos, é um bom latinista. E já nos encontramos várias vezes nessas reuniões de trabalho em Brasília, na CNBB. Aconteceu um fato recente no qual a prefeitura da cidade de São Paulo começou a criar problemas com os presépios colocados em lugares públicos. Isso já teve uma repercussão, graças a Deus não aconteceu isso aqui no nosso ambiente e espero que não aconteça. Mas vejam só as observações do professor Domingos Zamanha. Nessa época do ano, as nossas igrejas e capelas nos brindam com presépios, alguns de grande riqueza artística. Muitas famílias também montam seus presépios, fazendo vibrar a fantasia das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Museus e outras instituições fazem exposições de presépios, mantendo viva uma tradição cultural e religiosa do povo brasileiro. Pena que a prefeitura da cidade de São Paulo, ele se referia à cidade onde ele mora, neste ano tenha desprezado essa tradição do povo que ultrapassa os limites confessionais de uma religião, de uma igreja ou outra, pois é uma herança cultural que herdamos, sobretudo, da Itália, da Espanha e Portugal, desde o século XIII. A representação plástica que evoca a natividade de Jesus, não vai além de uma rude manjedoura, quiçá uma tosca pousada de imigrantes na beira da estrada, pouco importando o número de personagens envolvidos e se os fatos correspondem mais ou menos à realidade. O presépio não é uma exibição que vem só da cabeça, não é um boletim de ocorrência, não é para convencer qualquer erudito, ou então justo ou puro, só convence a quem tiver o espírito da humildade, da hospitalidade, da sabedoria dos pequenos. É um convite à imaginação cordial, nascendo de dentro, não de um coração de pedra, mas de um coração de carne, como ensinou o livro do profeta Ezequiel, um coração contrito, como reza o Salmo 50. Longe da estridência, usa a linguagem da simplicidade, da intimidade, da entrega, do acalento, do amor. Será que me lembro da última vez que isso aconteceu comigo de verdade? Perguntava o professor Domingos. O presépio é para ser contemplado segurando a mão de crianças, dos velhinhos, da mulher ou do homem amado, apoiando-se nos ombros dos amigos, em sintonia com os ecos da própria vida. O presépio não é para ser visto às pressas, é para ser saboreado ao som do cântico do silêncio, sentido a pulsação da prece. Será que você e eu teremos vergonha de verter uma lágrima de emoção que limpe os olhos da nossa fé? Um dos nossos maiores poetas, Mário Quintana, exprimiu admiravelmente qual deve ser o caminho que ultrapassa a especulação para além da própria ação e que nos aproxima do agir de Deus que é contemplar. Seus versos podem ser uma oração a ser recitada diante de algum presépio. Sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Libertar primeiro, ensinar depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro, justificar depois. Navegar primeiro, aportar depois. Viver primeiro, morrer depois. Mais que tudo, deixemos-nos moldar pela mensagem que nos legaram o rei do universo, a plenitude que se faz fragmento e sua família. Ainda reclusos numa choupana, às vésperas da fuga para o exílio, por causa da perseguição de um outro tipo de rei. Os pastores, gente excluída e considerada impura, foram os primeiros a ouvir dos anjos do céu o precônio de um novo mundo que mais tarde o carpinteiro de Nazaré externou como o mais transformador dos programas de vida as bem-aventuranças. Quando um profundo silêncio envolvia o universo e a noite estava no meio do seu curso, a vossa palavra onipotente, Senhor, desceu do céu do vosso trono real. E os anjos, não tem mais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo nasceu-vos hoje um Salvador que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. A devoção à infância de Jesus existe desde o berço da igreja. O centro da devoção foi sempre o lugar do nascimento Belém de Judá. Salvo em períodos de perseguição, peregrinos de todas as partes da cristandade afluíram a Belém e de lá levaram troféus que eles evocassem o menino Jesus, sua mãe, Maria e São José. Não bastando a veneração aos troféus, os cristãos começaram a construir capelas imitando a Gruta de Belém. A Basílica de Santa Maria Maior em Roma conserva uma singela construção do século V, conhecida como Sancta Maria ad Presépia, Santa Maria ao Presépio. Numa magnífica simbologia, muito cedo se deu a aproximação entre o altar e a creche de Natal. Com efeito, Belém significa a casa do pão, a Belém de Judá e a nossa Belém. João, no Evangelho, capítulo 6, chama Jesus de pão vivo e os padres da igreja não negligenciaram esta fonte de inspiração. São Gregório de Nissa, por exemplo, compara os cristãos aos animais que para se nutrir dirigem-se à manjedoura. São João Crisóstomo afirma que este altar funciona como uma manjedoura. Numerosos autores repetirão que na creche ou em Belém o pão vivo se oferece aos homens como na Eucaristia sobre o altar. e os artistas em suas representações da natividade frequentemente representavam o menino deitado sobre o altar. O símbolo entre a Eucaristia e o berço certamente inspirou São Francisco de Assis quando celebrou a festa de Natal em Greccio, na Úmbria, Itália, em 1223. Daí certamente derivam as representações que até hoje conservamos nas confecções dos presépios. No meio de um bosque, São Francisco encontrou uma escavação em forma de gruta em que ele colocou uma manjedoura com o jumento, o boi, o feno. Ainda nenhuma imagem da virgem do menino de José. Os participantes da cerimônia completaram com sua criatividade a composição dramática da cena do nascimento do Salvador. Em cima da manjedoura celebrou-se a missa e aos poucos o altar provisório foi substituído por um altar definitivo. Nenhum documento registra se esta solenização foi renovada por São Francisco ou pelos seus filhos e filhas espirituais. A chamada legenda de Santa Clara narra que a santa doente impedida de participar dos ofícios litúrgicos do Natal teria tido uma visão das representações do presépio. Não foram contudo os franciscanos mas sim os jesuítas que divulgaram esta versão de São Francisco de Assis como iniciador da devoção ao presépio. da Península Itálica essa devoção se estendeu por toda a Europa e durante toda a Idade Média teve forte aceitação na Península Ibérica na região da Espanha de Portugal de onde nos veio a tradição portuguesa das singelas e artísticas lapinhas. Presentes por exemplo no Nordeste do Brasil de uma forma linda muito bonita. continuava o professor Domingos e nós poderíamos falar da nossa realidade na cidade de São Paulo existem encantadoras reproduções dos presépios desde os expostos no Museu de Arte Sacra como imenso variado e até divertido presépio napolitano até a impressionante e talvez maior coleção de presépios do mundo inteiro expostos nessa época do ano pelos frades franciscanos no Convento de São Francisco no centro da capital de São Paulo. Nas palavras de Tomás de Celano biógrafo de São Francisco aquela celebração era realmente nova um novo mistério uma nova alegria o menino Jesus estava esquecido nos corações de muitos Francisco o ressuscitou e nós quando fazemos os presépios temos a coragem de mostrar estas cenas que este desastre acontecido em outros lugares de proibir manifestações natalinas como os presépios não chega até nós vamos trabalhar seriamente para que isso não aconteça permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós acompanhamos todos os acontecimentos da vida da igreja nós nos alegramos com todas as palavras e fatos que iluminam os passos que nós damos em nossa vida cristã Deus seja louvado por tudo isso e as perguntas que as pessoas nos enviam manifestam esta vitalidade da igreja que nos encanta e nos anima e assim nós nos preparamos para esta passagem do ano e é muito bom que nós estejamos bem preparados de amanhã para depois nós estaremos entrando no novo ano no entanto a quinta-feira de manhã certamente vai nos encontrar fisicamente os mesmos ou a novidade vem de dentro ou então não virá não é uma mágica não existe uma varinha de condão para dizer agora está tudo novo é necessário renovar-nos a partir de dentro e esta é a proposta da igreja que nosso senhor nos ajude a caminhar nesta novidade amanhã dia 31 celebrarei a santa missa às 21 horas na catedral metropolitana de Belém alguns órgãos de imprensa diferentes dos nossos que são os da igreja entraram em contato no Natal perguntando se a única celebração seria a celebração da catedral e respondemos até pedimos as pessoas que verifiquem porque o nosso jornal Voz de Nazaré todas as semanas publica os horários de missas nas nossas paróquias hoje temos 81 paróquias instaladas no mês de fevereiro vamos instalar a 82ª paróquia e o número de comunidades é claro muito maior do que paróquias de igrejas de capelas um número muito maior e aí nós temos isso tudo catalogado se alguém procurar na cúria o nosso anuário ali está a lista de todas as comunidades todas as igrejas de cada uma das paróquias então é bom que saibam de amanhã para depois todas as 81 paróquias da Arquidiocese de Belém terão as suas celebrações da Santa Missa a Missa da Passagem do Ano no dia 1º as Missas nos horários normais de domingos em todas as nossas paróquias celebrarei amanhã às 21 horas na Catedral no dia 1º de janeiro celebrarei a Santa Missa às 6 horas da manhã no Centro de Formação da Paróquia de Fátima encerrando uma vigília que a comunidade Maíra promove todos os anos depois às 10 horas da manhã celebrarei a Santa Missa aliás concelebrarei com Dom Irineu Romã que completa 25 anos de sua ordenação sacerdotal a grande festa os bispos estaremos lá a partir das 10 horas a Paróquia de Santo Eduviges onde ele foi pároco se prepara muito bem para essa celebração às 10 horas nós estaremos aí na Paróquia de Santo Eduviges e todos são convidados a participarem dessa celebração festiva é muito bonita eu celebrarei depois às 18 horas na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus no dia 1º existe também a posse do governador dos deputados e em Brasília posse de presidente da república deputados senadores e daí por diante aqui em Belém não acontecerá a Santa Missa prévia à posse do governador a primeira vez na história da república que não acontece esta Santa Missa o cerimonial do governo do estado nós já tínhamos previsto a Santa Missa para começar o dia antes da posse do governador sei que o governador ficou também preocupado que ele gostaria que isso acontecesse mas havia ingerências por pessoas que são de outras confissões cristãs e que forçaram para que aconteça apenas um momento de oração ecumênica e em nome da arquidiocese como coincide com o horário que temos a celebração dos 25 anos de Dom Irineu o padre Ronaldo Menezes estará presente em nome da igreja católica nessa celebração que esperamos seja piedosa seja bonita ali no momento de oração pela posse do governador então nós desejamos que o senhor governador já conversei com ele é uma pessoa muito querida que tem feito muito bem e nós queremos acompanhar o seu governo em mais este mandato também com as nossas orações com o nosso carinho com o nosso diálogo e ele tem mantido sempre essa linha de caminho aberto de diálogo com o arcibispo com os bispos auxiliares com toda a nossa arquidiocese de Belém então eu mando o meu abraço muito carinhoso ao governador Simão Jateni desejando que este novo mandato seja muito bem sucedido para o bem do nosso povo para o serviço do povo no nosso estado do Pará desejo que todas as bênçãos do senhor o acompanhe em seu trabalho senhor governador nós somos muito amigos graças a Deus temos um relacionamento muito fraterno muito aberto e de muito diálogo e espero que possamos continuar assim e é esse é o nosso desejo das duas partes tanto da parte da pessoa do governador de sua família como também da nossa parte da arquidiocese de Belém e eu já fiz o convite para que ele participe da Santa Missa amanhã à noite da Catedral conosco para fazer esta ação de graças e oração pela sua posse perguntas que as pessoas nos enviaram Selma Cardoso é aqui de Belém podemos acreditar em pessoas reencarnadas Selma esta pergunta já veio de formas diversas em outras ocasiões nós cristãos não só os católicos mas todos os cristãos não acreditamos em reencarnação mas em ressurreição nós não precisamos voltar aqui a esta terra para viver outra vez todo homem morre uma só vez ensina a carta aos hebreus no capítulo 9 versículo 27 nós morremos uma só vez logo em seguida vem o juízo nos apresentamos diante do Senhor então não temos que voltar a esta terra e efetivamente não voltamos até porque Deus é muito criativo quando Ele nos fez fez uma vez só e pronto e a nossa vida é única diante de Deus e também da nossa responsabilidade Jussara Fabiani aqui de Belém temos que receber a comunhão de joelhos como vejo muitas pessoas fazerem não Jussara se alguém quer comungar de joelhos pode fazê-lo a norma da igreja é que o comungante escolhe a forma que quer receber a Sagrada Comunhão quer comungar de pé quer receber nas mãos quer receber diretamente na sua boca e entra por aí uma mentalidade errada como se a pessoa que se ajoelha fosse mais respeitosa diante da Eucaristia não é verdade quando o Novo Testamento usa a expressão Ele se levantou estar de pé é posição de ressuscitado é altamente respeitosa esta posição como também a posição de joelhos é uma posição de adoração é respeitosa mas não vamos desvalorizar as pessoas por causa disso tem fatos que são muito curiosos uma determinada igreja de repente eu encontro numa fila uma pessoa do sexo feminino que tinha uma mini saia que eu considerava absolutamente inconveniente para a celebração da Santa Misa porque a gente precisa aprender a se vestir a mini saia uma blusa transparente que não era adequada para o ambiente da celebração e a pessoa pôs um véu na cabeça e veio como um garro de joelhos e estendeu as mãos é uma confusão de sinais que existem na cabeça das pessoas seria muito melhor que a pessoa soubesse distinguir se eu vou para a praia eu tenho uma veste adequada para estar ali na praia se eu vou para uma festa se eu vou para um jantar solene se eu vou para a missa qual é a veste adequada para ir à missa a missa não é um desfile de modas nós nos vestimos adequadamente respeitosamente mas não vamos fazer confusão com as coisas aquela cena realmente me deixou impressionado e eu pensei meu Deus que senso a pessoa está dizendo que está respeitando mas a maneira como ela está vestida era absolutamente indecorosa então é como se estar de joelhos ali fosse compensar o jeito como essa pessoa se vestia realmente não conheço a pessoa certamente viu uma vez só mas a cena me chamou atenção para que as pessoas não confundam as coisas Batista Xavier de Abaitetuba a igreja deve participar dos meios diplomáticos como aconteceu entre Cuba e os Estados Unidos que dizem que o Papa mediou veja só Batista o Estado Cidade do Vaticano é um país quando nós entramos na Praça de São Pedro em Roma muda-se de país o Papa é Bispo de Roma mas o Papa vive num país chamado Vaticano se ele sai para ir a uma paróquia o governo italiano precisa dar a ele a segurança como chefe de Estado isso aqui foi importantíssimo para dar uma independência e uma liberdade à igreja e no correr dos anos os núncios apostólicos que são embaixadores do Vaticano em diversos países do mundo foram treinados e preparados para exercerem essa mediação diplomática alguns anos atrás havia um conflito entre a Argentina e o Chile e foi a diplomacia vaticana que hoje é reconhecida como a mais competente mais bem preparada do mundo e respeitada que mediou os dois presidentes de Cuba e dos Estados Unidos neste reatamento de relações diplomáticas os dois acenaram em seus discursos que houve uma participação do Papa Francisco e da diplomacia vaticana visitas reuniões viagens ninguém sabia de nada representantes dos dois países que foram acolhidos em Roma e cartas do Papa para os dois presidentes o resultado depois de tantos anos relacionamento diplomático que é refeito que é reatado que coisa bonita que coisa digna serviço que a igreja presta ao mundo à sociedade à humanidade Luisa Van Zeller de Quaracy o senhor pode descrever a representação do Présépio que beleza Luisa se você acompanhou o programa de hoje e o programa anterior nós nos referimos ao Présépio o Présépio ele é feito com muita criatividade de vez em quando a gente encontra um Présépio imenso onde tem a cena do nascimento de Jesus com Maria e José e depois os pastores e põe os reis que chegam e tem gente que põe linha de trem põe carro põe boneco põe não sei quanta coisa para dizer o centro do mundo o centro da vida da cidade é ali no lugar do nascimento do menino Jesus última pergunta é de Maurício Sérgio de Belém qual o significado da vigília de Natal e por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro Maurício nós não sabemos com certeza o dia do nascimento de Jesus até por que não havia costume de fazer registro dessas coisas é uma comemoração religiosa teológica litúrgica nós comemoramos o mistério sem ter a certeza da data de uma forma absoluta alguns estudiosos mostram que certamente não foi 25 de dezembro porque 25 de dezembro naquela região faz muito frio e os pastores com as suas ovelhas deviam estar bem guardadinhos e não ali no meio no meio do campo por que foi escolhida essa data porque havia um costume pagão de comemorar uma homenagem ao sol e os cristãos muito espertamente disseram quem é o verdadeiro sol que ilumina o mundo inteiro é Jesus Cristo aí colocaram no dia da festa do sol a festa daquele que é a luz do mundo que é Jesus Cristo caríssimo irmão caríssima irmã eu desejo que a passagem do ano que se aproxima seja muito bem vivida e que o dia primeiro do ano que é o dia mundial da paz nós reflitamos juntos e aprofundemos a mensagem do Papa muito bonita não mais escravos mas livres e que nós ajudemos o mundo a caminhar na liberdade dos filhos de Deus que Deus quer para todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém